Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Então, hoje eu quero trazer um vídeo de configuração de tonagem. Tem pouco tempo que o Forza Motorsport foi lançado, então eu tô andando com o carro, tô testando, comparando com outros jogadores que são experientes no Forza Motorsport. E eu percebi que o meu tempo tá bom, ele tá competitivo comparado com os jogadores experientes, recebi elogios de alguns carros que eu fiz, então eu posso passar minha experiência aqui no Forza Motorsport. Lembrando que tem lista de dicas do Forza Motorsport na descrição, então dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, dá uma olhada porque pode ter vídeo de configuração de tonagem atualizado, tá? Conforme a gente vai jogando o jogo, a gente vai aprendendo mais e trazendo aqui. Hoje eu quero focar no acerto do carro e não em colocar peças nele. Pra gente saber se a configuração que a gente fez tá boa ou não, a gente compara com outros jogadores, principalmente os que a gente sabe que tem experiência no jogo, que são rápidos. Aqui no modo online a gente tem uns eventos de restrição, onde nessa aba aqui a gente não coloca peças no carro. A única coisa que a gente faz é o acerto na configuração do carro, que nem pressão de pneu, escala de marcha, pressão aerodinâmica, essas coisas. Já aqui nos eventos abertos, por exemplo, a gente tem um evento aqui da classe A, aqui sim você pode pegar qualquer carro seu da classe A, colocar as peças nele, aí você pode fazer o acerto das peças que você colocou no seu carro. Então aqui os carros tem peças e essa classe aqui ela atualiza conforme a semana, esse aqui tem 3 dias, tá? Depois ela atualiza e entra outra classe, classe B, classe R, classe X, aí você pega os seus carros que você fez e você vem pra cá. Já nessa aba aqui é só acerto, eles vêm com as peças padrão e você só faz o acerto. Então por exemplo, vamos imaginar que você quer correr na categoria GT ou na Touring. A gente tem aqui a categoria GT, o evento aqui é em Maple Valley, eu vou entrar aqui. Quando você entra num evento como esse aqui online, onde você só pode fazer acerto nas peças padrão do carro, eu recomendo você vir aqui em Carros, composto de pneu e combustível. Você coloca aqui a volta de Qualify, tá? Quanto de combustível é a volta de classificação e o pneu mole. Aí por exemplo, você seleciona aqui em Corrida e você vai treinar e você fica lá virando o tempo e comparando com o pessoal que tá andando na pista. Se você estiver fazendo um tempo muito abaixo do que o cara que tá em primeiro lugar, você pode anotar o tempo que ele virou nessa pista. Se você vir aqui em Eventos, dá pra você ver aqui que o horário do dia são 10 horas da manhã, neblina. Então você pode anotar as características desse evento aqui, anotar o tempo que a pessoa virou e você pode ir lá pro modo rivais e tentar virar esse mesmo tempo. Lógico que no modo rivais você vai ter uma diferença de tempo, porque aqui eu tô com pneu macio e eu tô com pouco combustível. Então no modo rivais as características do carro são outras, mas se você virar a média de mesmo tempo, dá pra você ter uma ideia se seu carro tá bom ou não. Isso aqui é uma referência pra quem não conhece nenhum amigo que anda bem, pra ter como referência. E você precisa de uma referência pra saber se o seu carro é bom ou não. Na categoria aberta também, tá? Por exemplo, vamos imaginar que o pessoal tá correndo com aquele Fórmula Mazda e virou um determinado tempo em Mugello, por exemplo, nas condições de pista no meio-dia. Óbvio que se tiver aquele clima de chuva, não é interessante você pegar esse tempo como referência, a não ser que você queira treinar na chuva. Pega clima seco, um clima mais claro, pista seca, aí você anota o tempo, veja o carro que a pessoa pegou e você tenta fazer o mesmo carro ou um carro diferente e virar um tempo melhor. No meu caso, na categoria GT, eu vi que meus amigos e outros jogadores aí que eu sei que são experientes e competitivos, gostam de treinar, estavam virando 1 minuto e 13 no circuito de Hakone em condições especiais, condições onde o carro tem o maior proveito de velocidade. Então, eu anotei esse tempo que a galera tava virando, peguei um carro original e fui fazendo as configurações de tonagem nele até eu achar uma média de configuração de tonagem onde o carro consegue virar um tempo parecido com um deles. Depois que o carro conseguiu virar esse tempo, aí sim eu vi que minha configuração de tonagem tá boa e eu posso passar minha experiência para o pessoal do canal. Lembrando que se tiver alguma atualização, eu vou trazer mais vídeos aqui pra você, então já se inscreva pra você não perder nada. Então, beleza, a gente entra aqui na aba corrida, a gente tem modo rivais, escolha a classe do carro que você quer fazer a configuração, no meu caso é um carro classe R. Eu anotei o tempo do que o pessoal virou, foi no circuito de Hakone, eu vou entrar aqui e eu vou entrar na pista. Seleciono o carro, lembrando que o carro tem que tá no mesmo ID da categoria que você tava correndo, tá? No modo online da categoria GT, o ID desse carro é 833, então é o mesmo carro que o pessoal tá correndo no modo online. Quando você entra aqui no modo rivais, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é dar 3 voltas na pista, no mínimo, pra você conhecer o traçado da pista. Eu recomendo você dar umas 3 voltas na pista, tá? Porque você vai dar uma verificada no carro, né? Ver como é que o carro tá se comportando. Ele tá aqui na situação de sem nenhum tipo de acerto, tá totalmente original. Aí você pode comparar com os acertos que você vai fazer, se você tá mudando alguma coisa, se o que você tá mudando aí tá melhorando o desempenho do carro, piorando. Você vai utilizar o seu fantasma como referência. Eu já dei algumas voltas nessa pista, o meu fantasma tá lá na frente. Esse carro aqui, ele tá com a configuração de tonagem original, então é normal ter essa diferença de tempo. Você tá vendo aí que a diferença é um pouquinho grande, né? De um carro com tonagem e um carro sem tonagem, né? Então é bom você andar pra você sentir o carro, ver como é que ele se comporta, pra você sentir ele na pista. Eu recomendo você conhecer o traçado da pista também, tá? Porque muitas vezes não é a configuração de tonagem o problema. O problema é que você não conhece a pista, você não sabe os pontos de frenagem. Às vezes você tá errando algum tipo de marcha, você tá reduzindo a marcha do carro. Então tenha certeza que você conhece muito bem o traçado da pista e que você tá sentindo o comportamento do carro. Se é um carro que sai de traseira, se é um carro que sai de frente. Qual que é a situação do carro, tá? Antes de você mexer nele. Depois que você der uma volta na pista com o seu carro, aperta o botão Start. Clica em Terminar a Corrida. Você vai vir aqui em Resultado da Corrida. Você vai clicar aqui em Amigos, que é muito mais fácil. Aí você vai aqui e clica no seu nome. O seu nome, você vai clicar nele e vai definir como rival. Porque assim você vai comparar o seu carro. Toda vez que você faz alguma alteração na tonagem, você vai dar uma volta e você vai ver se você consegue bater seu fantasma. Se você fez a alteração, deu uma volta, bateu o tempo do seu fantasma, a alteração que você fez é boa. Se você alterou alguma coisa e não conseguiu bater o tempo do seu fantasma, é porque a alteração que você fez não é interessante. Definiu volta e clica em Definir Próximo Rival. Ok, a gente deu uma volta na pista, entendeu o comportamento do carro. Carro de corrida, eles são bem estáveis, mas dá pra melhorar mais ainda. Então você vai vir aqui na aba Carros, Turnar Carro. Primeira coisa que a gente entra aqui é pressão de pneu. A pressão de pneu no Forza ou em qualquer outro jogo de corrida, ela influencia na aderência do carro. Porque é essa parte aqui que vai estar grudada no chão. Então quando você coloca uma pressão de pneu muito baixa, o seu carro fica com muita aderência, mas ele fica muito lento nas curvas. Ele fica fraco pra responder. E quando você coloca uma pressão de pneu muito alta, o seu carro responde mais rápido. Ele é um pouco mais rápido, mas é muito fácil ele perder a aderência. Então a gente tem que ficar no meio termo. Aqui no Forza Motorsport a gente usa no mínimo 1.8 de pressão de pneu e no máximo 2.1. E se você for perfeccionista, você pode olhar a questão de temperatura de pneu pra saber se a pressão de pneu tá interessante no seu carro. Aqui no Forza Motorsport, o histórico de temperatura de pneu olhando na telemetria varia no mínimo de 88, 89 até no máximo 110, 115 graus. Então se você ficar na média ali na corrida, 90 graus até 100, 110 na curva, é uma temperatura de pneu interessante. Acima você perde a aderência, abaixa o carro fica muito lento. Então vamos imaginar que nesse carro aqui você quer um pouco mais de aderência na roda dianteira. Então você pode baixar um pouquinho a pressão de pneu. Não recomendo deixar abaixo de 1.9, tá? E você sente que a traseira dele, ela tá bem estável. Então você pode colocar 2.1. Se você sente que a traseira dele é solta, aí você pode colocar na casa de 1.9, mais pra baixo, acima de 1.8. Então você escolhe. Eu acho que esse carro aqui tem uma aderência interessante. Eu vou deixar aqui meio que na medida, 1.9, 1.9. Se você quiser, você pode anotar aqueles parâmetros no canto. A única coisa que eu dou prioridade pra você anotar é a aceleração gelateral. Isso aqui é o nível de aderência desse carro. Esse carro aqui GT classe R, a 97 km por hora ele tem 1,50 e a 193, 1,75. Se você ver que esses números são bons pra um carro de corrida, anota ele. Se você pega outro carro e vê que ele tá com pouco nível de aderência, um carro que sai de traseira, sai de frente, você vai ver que a aceleração GS lateral dele tá bem abaixo de um carro classe R de corrida. Então isso é um bom parâmetro pra você anotar pra ver se ele tem um nível de aderência interessante. Você fez um bom carro classe A, anota a aceleração GS lateral, que isso aqui é um nível de aderência de um carro da classe A, por exemplo. Então eu coloquei esse nível de pressão de pneu. Então, mano, pros perfeccionistas, né? Eu geralmente gosto de setar a pressão de pneu e dar algumas voltinhas, né? Mas pra quem é perfeccionista, se você apertar a seta pra baixo, você consegue ver a telemetria. Se você jogar pro lado, você consegue ver aqui a questão de pressão de pneu, como é que tá a temperatura. Olha só, a temperatura do pneu dianteiro tá na casa de 100 graus, tá? A temperatura do pneu traseiro tá na casa de 90 graus. Em linha reta, é normal a temperatura do pneu baixar, mas tá na casa de 90 graus, se eu olhar o lado esquerdo. Então tá interessante, né? Na casa de 90 graus, baixou pra 89 ali, quando eu entro na curva, ele aumenta a temperatura do pneu. Então ele tá numa média interessante, não tá muito abaixo de 80 graus, e ele não tá muito acima de 100 graus. Então, é um parâmetro interessante pra quem quiser olhar. Já dá pra ver que o carro, ele tá na temperatura ideal, que é na casa de 90 graus até 100, 110 graus de temperatura de pneu. É uma temperatura interessante. Se você pegar uma configuração de tunagem de algum jogador que você conhece e é experiente, você pode abrir a telemetria aqui, e você pode olhar como é que tá a temperatura de pneu. E você vai ver que a média de temperatura de pneu dos carros aqui é na casa de 90 a 100 graus. Então, é uma pressão de pneu interessante que a gente colocou. E olha que interessante, a gente setou a pressão de pneu na casa de 1.9, e como o carro tá andando aqui, tá forçando o pneu, a pressão de pneu ali, dá pra gente ver em bar, ela tá 2,0, que no caso é o 2.0. E na traseira tá 1,98, que é no caso 1.9. Então, se você olhar aqui e tivesse, por exemplo, 3.0, você tinha que baixar, né? Porque uma pressão ideal nossa aqui no Forza é na casa de 2.1, de máximo e mínimo 1.9, 1.8, observando temperatura e pressão de pneu. Aqui na telemetria você já vê isso. Aqui na escala de marcha é muito simples. Esse carro aqui, ele utiliza a transmissão de corrida, porque ele é um carro de corrida. Então, a gente pode mexer em todas as escalas de marcha. Vão ter carros, por exemplo, que eles têm a transmissão original, e você não consegue mexer nas escalas de marcha, você só vai conseguir mexer na transmissão final. Então, quando eu coloco aqui a transmissão final pra frente, pra aceleração, o carro vai ter mais aceleração, porém, ele não vai ser veloz, que tá escrito ali. Ele não vai ter velocidade. Então, você tem que equilibrar isso baseado na pista que você vai correr. Por exemplo, vamos imaginar que a velocidade máxima nessa pista aqui é de 280 km por hora. Então, a gente não tem necessidade de um carro que tem 300 km por hora numa pista, sendo que ele não tem espaço pra chegar até essa velocidade. Então, a gente pode aumentar mais a aceleração dele. E na questão da primeira marcha, a gente precisa de uma primeira marcha que não corta giro no início. A gente precisa de uma primeira marcha que ele sai o mais rápido possível, sem cortar giro. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que nós pegamos um carro aqui, que a primeira marcha tá com muita aceleração. Então, vamos lá. Digamos que você colocou o carro aqui pra testar a largada dele. Tá acelerando e vamos lá. Olha só o jeito que tá o contra giro. Doidão! Você viu que ele ficou cortando o giro ali, perde muito tempo na largada isso. Por quê? Tem muita aceleração na primeira marcha. Então, vamos definir outra situação, quando o carro tem pouca aceleração na primeira marcha. Olha só como é que vai ser a largada dele. Tá vendo? Tá muito lenta. O carro não tem força pra chegar a uma aceleração interessante. Então, aqui, nesse caso, ele tá com pouca aceleração na primeira marcha. Então, se eu tenho um carro que a aceleração dele tá lenta, então, o jeito é aumentar aqui a aceleração da primeira marcha, entendeu? E se eu ver que o carro, ele tá cortando o giro na hora que dá a largada, então, eu tenho que diminuir aqui pra velocidade, entendeu? Então, você vai acertando aqui, ó, até você encontrar a primeira marcha onde ele não corta giro e onde ele não fica lento demais. Mas, digamos que você foi andando com o carro e você definiu aqui, por exemplo, o 3,49 na primeira marcha. Vamos ver agora como é que tá a largada do nosso carro. Seguro o acelerador, vai ter a contagem aqui e a gente vai largar. Olha só, vamos ver como é que tá agora. Ó. Tá vendo que ele não cortou o giro na primeira marcha? Ele puxou o carro ali, o carro chega, distracionou um pouquinho, mas não cortou o giro e nem tava lento. A aceleração bem forte na largada. Então, sempre clique em terminar pra você definir o seu rival. Beleza, eu defini a primeira marcha. Agora, eu recomendo você definir a última marcha, que no caso desse carro aqui, tá 291 km por hora. Vamos ver se no final dessa reta, esse carro chega nessa velocidade. Olha só, vamos ver aqui como é que tá a nossa largada novamente. Ó, tá muito boa, tá vendo? Joguei a segunda, a segunda tá meia fraca, né? Olha a terceira, a terceira tá boa. Ó, a quarta tá legal também. Beleza. Só a segunda marcha que eu acredito que a gente pode aumentar um pouquinho mais a aceleração dela, né? Você tá vendo que tá bem gradual as marchas. Quando eu troco de marcha, que ele fica ali na casa de 5 mil giros ali, tá? Lembrando que tem outras dicas aí no canal, tá? Então, dá uma olhada na lista depois. Eu vou criar uma lista e vou colocar na descrição. Então, fica ligado. Olha aqui, ó, ele vai pedir a sexta. Beleza? Vamos ver aqui no final dessa reta aqui, quanto que ele consegue entregar pra gente de velocidade máxima, tá? Olha só, 269. 270 no finalzinho. Então, esse carro aqui não tem necessidade de deixar 300, 290 km por hora. A gente pode aumentar a aceleração da última marcha. Então, o nosso carro na última marcha, a sexta, ele bateu 270, bem no finalzinho. E ali na telemetria, tá marcando velocidade máxima de 291. E aqui a sexta tá 286. Eu vou usar como referência aquele 291. Eu vou aumentar a aceleração do carro. Se ele não consegue trazer velocidade, a gente traz a aceleração. Então, eu vou aumentar aqui, ó. E conforme eu vou aumentando, ele vai mudando ali. Se eu colocar o que a gente achou na pista lá, que era na casa de 270, eu não acho interessante deixar 270 redondo. Porque se a gente pegar um vácuo aqui no Forza Motor Sport, a gente pode ganhar até 10 km a mais de velocidade. Então, imagina que ele bate 270 e fica cortando o giro. Você não consegue ultrapassar a pessoa. Então, é bom a gente colocar aqui na casa de 280. Deixei ali 284. Se você ver nesse cantinho aqui, ó. Tá escrito ali marcha. Dá pra gente ver que a escala de marcha, ela funciona como uma escadinha. E eu tô vendo ali que a segunda marcha, que no caso é essa aqui, ela tá com um pouco aceleração. Na hora que a gente testou, não foi? A gente pode aumentar um pouco da aceleração da segunda marcha, tá? Não custa nada aumentar aqui pra gente ver como é que se comporta. E olhando ali na tabelinha da marcha, ficou um pouquinho estranho, né? Vamos deixar a escadinha bem bonitinha. Desce pra terceira marcha, aumenta a aceleração da terceira. Desce pra quarta, aumenta a aceleração da quarta. Desce pra quinta, aumenta a aceleração da quinta. Deixa a sexta marcha quieta, porque a gente já definiu a velocidade máxima do carro. Agora, a gente só precisa mexer no meio aqui, tá vendo? Por exemplo, quero mexer mais um pouquinho na segunda marcha. Aumentar um pouco mais a aceleração. Terceira também. Quarta. Aí, eu vou deixar a quinta aqui, ó. Você tá vendo que ali na marcha, ela tá bem melhor agora. Se você voltar o vídeo e comparar o antes e o depois. Tá um formato de escadinha bonitinho ali, tudo certinho. Esse é o escalonamento de marcha, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre isso aqui. Mais o básico pra você acertar isso aqui. Então, vamos lá. A largada do nosso carro, a gente definiu ela, né? Vamos ver como é que tá aqui, ó. Tá boa. Não precisa mexer. Depois você definiu a primeira marcha e a segunda, como é que tá agora, comparado com antes. Você pode colocar até o seu fantasma pra você comparar, tá? Sempre você deixa o seu fantasma ativado, porque aí você vai ver se a aceleração tá boa, se a velocidade final dela tá boa. Só da gente ter mexido na pressão de pneu, ele melhorou nessa curva aqui. Agora, a gente vai ver aqui a questão da velocidade final. Se ela tá chegando até lá numa aceleração bem melhor. Eu tô vendo que a aceleração já tá bem melhor. Olha só, a sexta marcha ali já tá se aproximando do limite, tá? Dá até pra gente colocar um pouquinho mais de velocidade final nesse carro, tá? E a questão de pressão aerodinâmica também pode afetar. Você viu que ele acelerou até 269, muito mais rápido do que antes. São alterações sutis que a gente faz, que a gente vai melhorando o desempenho. Então, depois aperta o botão Start e termina de novo. Então, você viu, definiu a primeira marcha. Você acha que pode ter mais um pouco de aceleração? Coloca um pouquinho mais. Por exemplo, se eu aumentar a aceleração da primeira marcha, eu posso vir na segunda e aumentar uma, aumentar uma aqui na terceira e assim por diante, tá vendo? Se eu perceber que a sexta marcha, ele tá limitando, eu posso diminuir a sexta marcha, tá? E ali na marcha, ali no cantinho, você tá vendo que tá no formato de escadinha ainda. Se eu diminuir a sexta marcha aqui, ele foi ali pra 289, eu posso dar uma mexidinha aqui, ó. Na quinta, na quarta e você pode ir acertando elas direitinho. Eu quero que você deixe nesse formato de escadinha, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo só falando sobre escala de marcha, então já fica ligado no canal. Mas só essa teoria aqui que eu te passei, já dá pra você configurar qualquer outro carro que tenha transmissão de corrida. Se o carro não tem transmissão de corrida, a única coisa que dá pra você mexer é na transmissão final, onde você, aumentando aqui, você vai ter mais aceleração e menos velocidade final, como você tá vendo na telemetria. E se você colocar o carro mais pra velocidade, ele vai ter menos aceleração e mais velocidade final. Então você tem que achar aí um meio termo, um equilíbrio entre velocidade e aceleração. Mano, agora eu vou trazer uma dica pra galera que é perfeccionista, né? A gente vai simular um dinamômetro aqui no Forza. Então você vai entrar em Carros, Meus Carros. Quando o seu carro está selecionado e você aperta o botão Y, você tem todas as informações dele. Mas o que a gente vai anotar aqui é o torque máximo desse carro, que é de 737 e a potência máxima dele, que é de 370. A gente vai anotar em qual RPM ele atinge o torque máximo e em qual RPM que ele atinge a potência máxima. Então o intervalo do torque e potência é a faixa de giro ideal do motor do carro. É onde deve estar escalonadas as marchas. Então vamos lá, pra quem é perfeccionista, tá? Ativa a telemetria, joga a quarta marcha. Quando o seu carro atingir o torque máximo, você vai anotar em quantos RPM ele chegou, isso aí mais ou menos. E quando ele atingir a potência máxima, você vai anotar em quantos RPM ele atingiu a potência máxima. Então o intervalo entre o torque máximo e a potência máxima é a faixa útil de giro do motor. É onde o motor tá entregando o melhor desempenho possível. Então você tem que escalonar a marcha do seu carro dentro da faixa útil de rotação do motor, pra você não perder desempenho. Então eu vou acelerar aqui, vou tentar olhar aqui, tá? Mas você pode olhar pelo replay, você pode salvar o replay e olhar, tá? Aqui eu pausei o exemplo pra você ver que quando ele bate 737, que é o torque máximo, foi na casa de 4.500 RPM. Agora eu quero saber, quando ele bater a potência máxima, que é de 370 cavalos, em quantos RPM ele vai estar? Vou acelerar o nosso carro aqui, vamos lá. Eu sei que é 370 de potência, né? A gente vai ver em quantos RPM vai chegar, tá? Olha só, 300 e... Olha só, quando ele bateu 370 cavalos, a gente anotou aqui 5.347 giros RPM. Ou seja, a faixa ideal de rotação do motor desse carro, onde deve estar escalonada as marchas, é entre 4.500 RPM, até no máximo 5.300 RPM. Você viu que no primeiro exemplo, a gente nem precisou fazer esse teste de dinamômetro, tá? É só pra galera que é perfeccionista mesmo. A gente testou a primeira marcha, ela tá muito boa de aceleração, definiu a última marcha, e a gente aqui já manteve a nossa marcha muito acima do número 3 ali, que representa 3.000 RPM, e o 7 representa o máximo, né? Que é 7.000 RPM. Então, tal que é a nossa escala de marcha. Se tiver alguma dúvida, comenta aí que eu faço outro vídeo explicando melhor. Agora a gente vai pra parte mais tranquila aqui, tá? A parte mais complexa já foi. Alinhamento. Vamos começar aqui pela cambagem. Pra quem que serve a cambagem? A cambagem, ela serve pra gente ter um desempenho melhor nas curvas, tá? Então, ela é mais utilizada nas curvas. Se você vai correr uma pista que tem bastante curvas, é interessante você ter uma cambagem mais negativa. Aqui no Foz, a gente tem um histórico de cambagem de menos 2.0, e no mínimo, menos 5.0. No meu caso, como essa pista aqui tem bastante curvas, só que ela tem muita reta, eu não quis exagerar. Então, eu coloquei na casa de 1.5 dianteiro e 1 na traseira. E pra gente saber se tá tudo certo aqui, a gente pode olhar a telemetria. Então, a gente sabe que a cambagem, ela atua mais nas curvas, né? Pra gente ter o melhor desempenho nas curvas. Então, a gente vai reparar nas curvas, tá? Eu vou ativar a telemetria, jogar aqui pro lado. Como a curva nossa aqui é pra direita, eu vou olhar aqui pra esquerda os números, tá? Pra me ver se tá tudo certinho aqui. O que que nós temos que observar aqui? Por exemplo, eu virei aqui pra direita, eu olho o carro do lado esquerdo, porque eu tô jogando o peso pra esquerda, né? A próxima curva ali também, ela é pra direita. Então, o peso do carro vai ser jogado pra esquerda. Então, olha os números da esquerda. A parte interna, meio e externa, não pode tá com a diferença muito acima, tá? No máximo, 5 graus, estourando 6, tá? De diferença de temperatura. Vamos fazer a curva aqui. Eu vou olhar pra esquerda pra me observar se a temperatura tá com a diferença muito grande, uma diferença acima de 5 graus. E dá pra me ver que não está. Tanto na frente quanto atrás. A curva aqui, ela é pra esquerda, eu olho pra direita agora os números, porque eu tô jogando o peso pra direita. Curva pra direita, o peso tá sendo jogado pra esquerda. A única coisa que eu quero que você observe é se a diferença de temperatura tá acima de 5 graus no lado interno, meio e externo, tá? Não pode tá muito acima de 5, 6 graus, porque aí quer dizer que a gente não tá tendo uma performance muito boa de cambagem nas curvas. Aqui dá pra gente ver que está. Se eu exagerar na cambagem, o carro não vai ter uma performance muito boa na reta, tá? Essa pista aqui tem muita reta. Se eu deixar uma cambagem muito reta, uma cambagem muito positiva, aí eu não vou ter muito desempenho nas curvas, tá? A cambagem aqui no Forza é uma coisa que o pessoal não gosta de mexer muito. A gente não tem uma diferença de desempenho muito grande. Mas pra quem é perfeccionista, né, é bom a gente olhar isso aí e dá pra gente ver aqui que a nossa cambagem, ela tá ok. Eu tô vendo que o pneu traseiro, a parte do meio, tá na casa de 88 graus ali, principalmente em linha reta. Ou seja, talvez esse carro, o pneu traseiro, ele tá indicando pra gente aqui que o pneu traseiro tá um pouco murcho, né? Talvez a gente pode aumentar um pouco a pressão do pneu traseiro pro lado do meio aqui, do lado da roda traseira, ficar um pouquinho mais uniforme, né? Pra quem é perfeccionista, a galera perfeccionista gosta de mexer nessas coisas. Então, olhando na telemetria aqui, dá pra você ter uma ideia de como é que tá a cambagem do carro. Se tá tudo certinho, se a diferença tá muito grande e tal. Às vezes, se você mudar aqui, você não vai ver muita diferença. Mas fique esperto, cambagem muito negativa, você perde um pouco de desempenho nas retas e pode perder até nas curvas, tá? Então, não exagera na cambagem. Aqui na convergência dianteira e traseira, a gente tem um histórico em todo o Forza até hoje de deixar o padrão já tá ótimo. Pra que serve isso aqui? Vamos imaginar que você pegou um carrinho velho aí e ele é um carro ruim de entrada de curva. Então, se você colocar aqui pro lado direito, que é o lado positivo, e testar o carro, ele pode melhorar a entrada de curva, mas ele perde estabilidade na reta, tanto na dianteira quanto na traseira. Se você percebe que o carro é bom de entrada de curva, mas a traseira dele não responde, você pode aumentar aqui pra direita, que você melhora essa questão de entrada de curva na traseira, mas geralmente isso aqui a gente deixa no padrão. É muito raro aparecer um carro onde a gente tem que mexer no caster. Já se você deixar negativo, aqui a gente melhora a estabilidade, mas a gente perde entrada de curva. É por isso que a gente deixa aqui no zero equilibrado. Se você aumenta o grau, você melhora a entrada de curva, porém você perde estabilidade na reta. Se você coloca negativo, você ganha estabilidade do seu carro, porém ele fica pior pra entrada de curva. Então, se você for mexer nisso aqui, aumenta 5 graus, 2 graus e testa o carro na pista, sem mexer em qualquer outra coisa pra você ver se você ganhou desempenho ou não mexendo aqui, tá? Geralmente a gente deixa do jeito que está aqui, tá ótimo. O ângulo do caster é bem simples, mas geralmente no Forza, o histórico do Forza é na casa de 6.5 até no máximo 7. O ângulo do caster é o seguinte, se eu coloco um ângulo baixo, o que que acontece? O meu carro tem uma resposta na curva melhor, porém ele tem pouca estabilidade na reta. O carro fica meio que bambu na reta. Se eu aumento o ângulo do caster, meu carro tem estabilidade na reta, porém ele não tem uma boa resposta nas curvas. Mas aqui no Forza Motor Esporte a gente tem um histórico de 6.5 até no máximo 7, o carro já está ótimo, tá? Abaixo disso, o carro não melhora tanto nas curvas e fica com pouca estabilidade. Então, deixa na casa de 6.5 até no máximo 7 e testa o carro. Se você quiser colocar menos e testar o carro, fica a seu critério. Estamos aqui na parte de barra estabilizadora. Eu zerei elas aqui porque eu gosto de deixar zerado e começar do início. A barra estabilizadora, ela atua nas curvas, tá? Você vai ter muita estabilidade nas curvas e se você quiser mais estabilidade nas retas, você pode ajustar a barra estabilizadora também. Mas a gente gosta muito de utilizar a barra estabilizadora para otimizar a resposta do nosso carro nas curvas. Ajuda demais, cara, se você fizer uma configuração bacana aqui. Mas é bom você sentir o carro antes na pista, antes de mexer aqui na configuração de barra estabilizadora. O que eu recomendo para quem está iniciando, você está com o seu carrinho aí, eu vou ser bem extremo. Você vai colocar 30x30 aqui e você vai testar o seu carro na pista para ver o comportamento dele, principalmente nas curvas. Quando eu deixo naquela configuração lá de 30x30 e vou testar aqui o carro, você pode até aumentar se você quiser. Dependendo do carro que você pega, principalmente carros normais, você vai perceber qual é a característica desse carro. Se é um carro que sai mais de traseira, então a gente deixa a barra estabilizadora traseira mais flexível. Se é um carro que ele não sai tanto de traseira, então a gente pode deixar a dianteira mais flexível e a traseira mais estável, tá? Esse carro aqui, como a gente deixou aquela configuração lá, a entrada de curva aqui está terrível, tá? Então, indicando aqui que a gente tem que deixar a barra estabilizadora mais flexível porque a entrada dele aqui de curva não está tão boa, tem que reduzir muito a velocidade, ele não imbica na curva, vamos dizer assim. E ele nem tem tanta flexibilidade, ele está tão rígido que até a traseira dele quer sair um pouco, tá? Então, esse carro aqui a gente tem que deixar uma barra estabilizadora mais flexível. Então, eu testei esse carro, eu senti que a traseira dele é bem estável, mas ela está um pouco rígida aqui, né? E está saindo um pouco, e eu percebi que a dianteira dele tem que ser um pouco mais flexível. Quando a gente está ajustando as barras estabilizadoras aqui no Foz, a gente tem um histórico de no mínimo 15 e no máximo 35. A gente viu que no caso do nosso carro aqui, colocar 35 aqui a gente só está piorando as coisas, né? Porque na casa de 30, ele já estava saindo de traseira e ele não estava entrando bem nas curvas. Ou seja, eu recomendo você, de início, nos seus carros, você coloca 25 na traseira e 20 na dianteira. Você vai dar uma volta na pista. O seu carro está saindo de traseira, então você vai inverter esses valores. Se é um carro que sai de traseira, a dianteira tem que ser mais rígida do que a traseira. Porque aí, a dianteira vai ser mais rígida, puxado mais para a estabilidade. E a traseira vai ser mais flexível, mais suave e puxado para a aderência. Se você perceber uma piora na entrada de curva, aí você pode deixar a traseira nos valores que está e a dianteira 5 graus abaixo do que a traseira. Muca, testei o carro aqui e eu sinto agora que ele está saindo de traseira e a dianteira está boa. Você pode inverter esses valores aqui e assim por diante. Vai invertendo e mexendo no carro. Às vezes, a barra estabilizadora não vai te ajudar tanto, tá? Então, é o pneu que você está utilizando, é o peso do carro, o nível de aderência, que é a aceleração GS lateral. Quando a aceleração GS lateral do seu carro está certa, você só faz esse tipo de configuração aqui. Então, de início, deixa nessa configuração. Se o carro entra bem na curva e a traseira é estável. Se a traseira não for estável, você investe esses valores. Se por acaso você testar e deixar o carro muito flexível, a resposta dele na curva vai ser mais lenta, tá? A barra estabilizadora vai torcer, aí na volta ela volta mais lenta. É por isso que a gente não pode deixar uma barra estabilizadora muito suave, porque ele fica muito lento nas curvas. E se a gente deixar muito rígida, você viu que o carro não tem muita estabilidade. Fica um carro muito duro nas curvas. Então, a gente tem que achar um meio termo aqui e testar o carro na pista para ver o comportamento dele. Molas e amortecedores é muito fácil configurar aqui no Forza. A gente tem um histórico de no mínimo 80 até 125, dependendo do carro, tá? De início, as molas eu recomendo você colocar 100 e 100 de cada lado. O que vai acontecer aqui? O carro vai absorver melhor o impacto das irregularidades que a gente tem na pista, os bumps. Então, não vai ser um carro muito flexível. Se você deixar as molas muito flexíveis, você vai perceber que o carro fica balançando. Quando ele passa em alguma imperfeição ou algum bumping, ele pode perder estabilidade com isso. Então, eu recomendo você deixar nesse tipo de configuração. Então, vamos imaginar que o nosso carro não é um carro muito bom de estabilidade na dianteira. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar a dianteira mais suave. Eu diminui 20 aqui na dianteira. E se o nosso carro for um carro que sai mais de traseira, tem menos estabilidade na traseira, aí você inverte esses valores. Lembrando, se eu deixar a mola muito rígida, qualquer zebra que o carro subir, ele vai saltar muito alto, tá? Porque ele tá muito rígido. As molas servem pra gente absorver o impacto. E se eu deixar muito mole, aí o carro fica meio que instável. O carro fica sacudindo demais. Então, a gente tem que achar aqui o meio termo. Em questão da altura do carro. Eu não gosto de deixar aqui no Forza Motorsport um carro muito alto. E nem muito baixo também. Porque se eu deixar o carro muito baixo, ele vai ficar pegando no chão. Aí a gente perde velocidade, a gente perde estabilidade quando ele fica pegando no chão, dependendo da pista. Se for uma pista que tem muita zebra alta, é bom a gente testar o carro com uma altura um pouco maior. Se for uma pista mais plana, com zebras mais planas, a gente pode deixar o carro mais baixinho. Essa parte aqui é a tranquilidade. Um carro mais baixo, ele tem mais velocidade. Porém, corre o risco de pegar no chão. Então, você tem que achar o equilíbrio testando o carro na pista. Mano, rigidez da compressão e rigidez do retorno. Aqui no Forza, a gente tem uma polêmica terrível. Porque muitos jogadores defendem que esses valores estão ao contrário. Porque, teoricamente, a rigidez da compressão, ela é mais suave do que a rigidez do retorno. A rigidez da compressão, ela ajuda a gente ter mais estabilidade na frenagem. Já a rigidez do retorno, ela vai proporcionar para a gente um melhor controle nas curvas. Então, como esse Forza aqui é novo, eu vou levar em consideração a teoria da vida real. Onde a rigidez da compressão, ela é mais flexível do que a rigidez do retorno. Aqui no Forza, a gente tem um histórico de rigidez da compressão na casa de 3.5 de mínima. E rigidez do retorno de 5.0 de mínima. E rigidez de compressão de no máximo 5.5 e rigidez de retorno de no máximo 8.5. De padrão, você pode começar a andar com o seu carro nessa configuração aqui de rigidez de compressão. E essa configuração de rigidez de retorno. Eu anotei algumas coisas que a gente pode levar em consideração quando a gente está testando essa parte de amortecimento. Tipo de pista. O tipo de pista que você está competindo é fundamental. Pistas mais lisas podem exigir configurações diferentes de pistas mais acidentadas. Para pistas mais lisas, você pode optar por uma configuração mais rígida. Enquanto pistas mais acidentadas podem exigir uma configuração mais suave. Tem a questão do estilo de condução. O seu estilo de condução também é muito importante. Se você é um piloto agressivo, que freia com força e entra rápido nas curvas, pode precisar de uma configuração mais rígida. Pilotos mais suave podem preferir configurações mais suave. Temos também a questão da transferência de peso. A rigidez da compressão afeta a transferência de peso do carro durante a frenagem. Se o carro tende a afundar muito durante as frenagens, aumentar a rigidez da compressão pode ajudar a controlar isso. A rigidez do retorno influencia a aderência do carro nas curvas. Valores mais altos podem fornecer mais estabilidade, enquanto valores mais baixos podem permitir uma melhora de aderência. Então você tem que levar em consideração isso aí. Experimente diferentes configurações em sessões de treino para encontrar o equilíbrio certo. Comece com a configuração padrão e faça ajustes graduais. Todo carro vai te dar uma configuração padrão diferente na hora que você coloca a suspensão e entra aqui. Então é importante você andar com o carro e entender o que ele está querendo te responder na hora que você está andando com ele. Se é um carro com pouca estabilidade nas curvas, pode ser que diminuindo aqui um pouco a rigidez do retorno na dianteira, você melhore a resposta nas curvas. E junto com isso você pode controlar a estabilidade na frenagem. Por exemplo, aqui eu diminui 5, eu posso diminuir aqui 1 ou 2, não precisa ser os mesmos valores. Você tem que andar e testar o carro, ver como é que ele está se comportando. Se você acha que está flexível demais, você pode aumentar. Você pode testar, aumentar 5 graus de cada um aqui e dar uma volta na pista. Se ficou alguma dúvida, na hora que você estiver tunando o seu carro, recomendo você estar vendo o vídeo de cada uma das partes até você se familiarizar com isso. E quando você entender como é que o jogo funciona, a característica de cada um dos carros, você nem vai precisar mais ver o vídeo. Você vai entender o que o carro está querendo falar para você e você vai lá e ajeita isso. Agora a gente está aqui na geometria da suspensão, que é um novo item na configuração de tonagem aqui no Forza Motorsport. Ele está com a física nova e eu vi que muitos jogadores não perceberam para que serve isso aqui. Deslocamento da altura do centro de rolagem, aqui a gente vai controlar o carro, a movimentação dele horizontal, tá? Por exemplo, se você pegar aquele Honda Civic da introdução do modo online, em algumas pistas você vai perceber que ele fica mexendo lateralmente. Parece que o carro não tem estabilidade, parece que a suspensão está meio que quebrada. Às vezes acontece isso com ele, eu acredito que muitos jogadores perceberam isso. E em carros antigos, a gente consegue perceber isso mais ainda, principalmente a questão de movimentação lateral. E se você perceber isso no seu carro, você pode colocar aqui no alto, tá? Se você aumentou na dianteira, eu recomendo você aumentar na traseira também. Porque se você deixar um valor muito alto de qualquer um dos lados aqui, pode ser que o carro perca estabilidade na traseira, tá? Então se você percebeu algo estranho no seu carro, ele está se movimentando em alguns momentos lateralmente, Tá te incomodando? Aumenta aqui um pouco, tá? Teoricamente, aumentar a altura do centro de rolagem dianteiro, o carro pode ganhar mais aderência nas rodas dianteiras. Melhorando a resposta nas curvas, mas tornando-o potencialmente menos estável. E se eu aumentar a altura do centro de rolagem traseiro, o carro pode ganhar mais aderência nas rodas traseiras. O que pode ser útil para ajustar o equilíbrio do carro em diferentes situações. Então se você perceber que o carro tem pouca estabilidade, você pode aumentar um pouquinho aqui na dianteira, juntamente com a traseira também, tá? Eu testei os dois juntos com o mesmo valor, ficou muito bom. Se você quiser deixar a traseira com menos, a dianteira com mais, se você perceber que a traseira tem mais aderência, né? E vice-versa. Já a porcentagem de geometria anti-frontal e anti-traseira, aqui você pode controlar, por exemplo, se você freia o carro e ele embica muito na curva, você pode controlar aqui essa porcentagem também, tá? Tanto se a traseira sobe ou se a dianteira desce demais. Mas esse tipo de configuração aqui, eu não vi nenhum carro até o momento com necessidade da gente fazer alguma alteração. Mas você já sabe para que serve isso aqui. Teoricamente, ajustar a geometria anti-dive pode influenciar como o carro lida com a frenagem, evitando a transferência de peso excessiva para a frente e mantendo o equilíbrio do carro. Uma ideia, vamos imaginar que o nosso Dodge Viper, na saída de curva, ele quer sair um pouquinho de traseira, tem pouca aderência na roda traseira, mas é coisa bem sutil. Você pode aumentar um, dois, três aqui, entendeu? Se você quer mais aderência na dianteira, você pode aumentar só um pouquinho aqui na frente. Aumenta pouca coisa, dá uma volta, tá? A não ser que o carro seja um carro que você está andando em linha reta e você percebe que ele fica se mexendo do nada. Aí sim, você pode aumentar um pouco mais, tanto na dianteira quanto na traseira, para você ter mais estabilidade. Pressão aerodinâmica é o mais fácil, né? Quando você coloca um para-choque, um aerofólio do Forza, você pode regular isso aqui, tá? Ali já está dizendo tudo. Se eu aumento aqui a pressão aerodinâmica dianteira, o meu carro vai estar bom de curva. Só que ele perde velocidade, porque tem muita pressão aerodinâmica. Se eu diminuo aqui, o meu carro não vai estar muito bom de curva, né? Só que ele vai estar bom de velocidade. Então varia, né? Vai vendo a pista que você vai correr. Mas o padrão que a gente vê o pessoal utilizando, e eu vi dois jogadores utilizando, os que são experientes, é colocar o máximo de pressão dianteira e o mínimo de pressão traseira. O carro vai ter uma boa entrada de curva e ele vai ter muita velocidade, porque ele tem pouca pressão aerodinâmica na traseira. É um padrão que o pessoal está utilizando aqui no Forza e nos anteriores funcionava assim também. Se você percebe que você baixou a pressão aerodinâmica da traseira e o carro está saindo, então você pode aumentar um pouco aqui, tá? Lembrando que dependendo da sua pilotagem, a configuração de tonagem não vai fazer milagre. Então é bom você conhecer a pista e os limites dela e do seu carro também. Temos aqui a parte do freio. Essa configuração padrão aqui é a que o pessoal já está utilizando sempre aqui no Forza. Se você perceber instabilidade tanto na dianteira ou na traseira do seu carro no momento que você freia, regular aqui a porcentagem de balanço é fundamental para você ver se aqui já resolve o seu problema, tá? Por exemplo, eu peguei o Honda Civic da introdução de modo online e coloquei mais pressão de freio na traseira. O que aconteceu? O carro estava perdendo muita estabilidade na entrada de curva. Às vezes você coloca a culpa na suspensão, na barra estabilizadora, mas o problema estava onde? No equilíbrio do freio. Estava sobrecarregando a traseira dele, ele começou a sair do nada. Aí eu deixei mais equilibrado e funcionou. Outros carros vão funcionar se você colocar mais balanço, mais pressão na dianteira. Então vai depender do carro que você vai estar andando. Então você vai andar com o carro, vem aqui, aumenta 5%, 10% e vê como é que ele se comporta na pista. E o último item que a gente tem aqui é o diferencial. Mano, esse aqui é o diferencial. É a última parte da configuração de tonagem das peças do carro. Eu não entendi porque a configuração de volante está aqui, né? Mas essa configuração aqui padrão já funciona aí para quem joga de volante. Mas aqui, diferencial. Então aqui no diferencial, para quem não sabe, as rodas de um carro de corrida, elas giram em velocidades diferentes. Então aqui a gente tem um controle da diferença de rotação de uma roda para outra, principalmente quando a gente entra numa curva. Então vamos lá. O diferencial, ele vai atuar nas curvas, né? Então vamos imaginar que eu vou fazer uma curva para a direita. Quando eu entro para a direita, a configuração de aceleração quer dizer o quê? Que eu vou deixar a roda da esquerda livre. Ela vai ter total velocidade. Vai estar livre ela. Então eu deixo a aceleração dela livre. E a roda da direita, como ela está na parte interna da curva, porque eu estou fazendo a curva para a direita, ela vai estar mais lenta. Se você pegar um carrinho de supermercado e fazer uma curva com ele, você vai perceber que a roda do lado de fora gira mais rápido do que a roda interna. Por isso que ele entra na curva. Aqui no Forza, a gente tem um histórico de aceleração no mínimo de 75 até 100%. Eu estou vendo o pessoal usando 100%. E de desaceleração, eu estou vendo o pessoal usando no mínimo zero, na maioria das vezes, até o número 30. Porque o número zero quer dizer o quê? Quando eu vou entrar na curva, a roda que vai girar mais lenta, ela vai desacelerar mais rápido. Eu estou controlando aqui a velocidade de desaceleração dessa roda. Se você pegar um carrinho muito a risco e você for um piloto agressivo que desacelera o carro, reduz a marcha muito rápido, essa configuração de desaceleração pode deixar o carro um pouco mais instável. Então, eu recomendo você subir um pouco mais a desaceleração. Já se você for um piloto mais suave, uma redução de marcha mais tranquila, uma configuração aqui no zero está bom. Se você pegar aquele Fórmula Mazda, por exemplo, e você reduzir ele de uma vez nas curvas, você vai perceber que ele desestabiliza muito rápido. Porque a configuração de desaceleração dele está muito forte. Vou te dar aqui um exemplo do diferencial. Ativando a telemetria, a gente consegue ver a velocidade das rodas também, tá? Então, como a gente vai virar para a direita, você vai perceber que a roda do lado esquerdo está mais rápida do que a roda do lado direito. Então, como a gente está virando aqui para a direita, a roda direita tem que estar em uma velocidade menor e a roda esquerda em uma velocidade maior. Assim, a gente melhora a entrada de curva. Porque eu estou controlando a desaceleração da roda direita e eu consigo controlar a aceleração da roda esquerda. Se você reparar nos números aí de velocidade, na roda traseira, por exemplo, a velocidade de aceleração está na casa de 168 e desaceleração 152. Quando essa diferença é muito grande, é aí que o carro sai de traseira. Por quê? A roda desacelera muito rápido e a outra tem uma aceleração maior. Aí é que o carro perde o controle. Então, é bom você controlar aí a desaceleração se você ver que o carro é agressivo, tá? Então, você pode testar a aceleração de 75 até 100 e a desaceleração você deixa no zero e dá uma volta com o carro e repara o comportamento dele na redução de marcha quando você entra na curva. Se ele desacelerar muito forte, vamos imaginar que você está entrando em uma curva e você simplesmente solta o acelerador e o carro desacelera muito rápido, perdendo estabilidade. Então, é bom você aumentar aqui a configuração de desaceleração para ele não desacelerar muito forte. Se caso ele está bem suave, no zero, então deixa no zero que ajuda muito na entrada de curva. Então, essa aqui é a configuração de pressão de pneu desse Viper. Escala de marcha, alinhamento, barra estabilizadora, molas, amortecimento, geometria, aerodinâmica, freio e diferencial. E para finalizar, vou deixar aí um desafio para você, uma volta rápida com Dodge Viper para você treinar, testar suas habilidades. Eu estou jogando sem freio ABS, câmbio manual apenas, tá? Eu jogo com câmbio manual e embreagem com carros que tem a transmissão original. Aqui no Forza, se você utilizar uma transmissão de corrida, você não precisa usar a embreagem, tá? Antes, por exemplo, se você não utilizava a embreagem, mesmo utilizando uma transmissão de corrida, o jogo te dava uma desvantagem se você não usava a embreagem. Aqui a gente não tem essa diferença, tá? Até freio ABS também. Se você quiser andar com freio ABS ligado, você pode. Porém, você tem que utilizar um freio ABS de corrida para você ter o melhor desempenho. Por isso que eu estou jogando sem freio ABS, porque eu não coloco freio de corrida nos carros meus, porque sobe muito o nível do carro. No quesito configuração de tonagem, você vai ter que se acostumar com o jogo, entender o comportamento de cada um dos carros, olhar certinho as dicas que eu te passei, para você ir percebendo o que está acontecendo com o carro e em qual item você vai mexer. Isso aqui requer prática, tá? Não é uma coisa padrão, não é uma coisa que você vai aprender de um dia para o outro. É você focar no jogo se você gosta e ir configurando os carros. É muito legal depois que você pega a moral, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.